Salve galerinha, beleza? Começando mais uma pescaria aqui, hoje estamos aqui no pesqueiro Nova Dimensão aqui em Santa Isabel, acabei de fazer a massinha aqui ó, fiz ela um pouco dura, tá? Maracujá doce, vamos ver como é que os peixes estão comendo. Vou fazer uma pescaria de UL hoje, a massinha, maracujá doce e vamos lá, começando agora a pescaria, vamos arremessar e vamos tentar pegar uns peixinhos aí, bem na beiradinha aqui, vamos galerinha, vamos dar umas puxadas aqui, ó, escapou, vamos dar umas puxadas já aqui, montando outra varinha aqui, ó, olha o salvavara, por isso que a importância é do salvavara, tinha perdido a varinha aqui, ó, olha aí, olha aí, olha aí, se não fosse o salvavara já tinha perdido já o equipamento galera, tá vendo a importância nossa, né? nossa venha olha lá, galerinha, quem que é? olha lá, galerinha, quem que é? olha lá, calma, calma, olha aí, que bonito hein galera, pesqueiro nova dimensão começando, vamos embora galera, olha aí, foi de novo galera, foi de novo galera, deu uma bocada na massa, ganho ó foi de novo oi ó ó ó agora ficou agora ficou, bichona caramba, eles estão catando a massa na caída ah, escapou não escapou não quem que é você? pareceu uma tilapa quem é você? é um tambinha? elas não podem ficar fora da minha pescaria elas não podem ficar fora da minha pescaria tilapona galera tilapona olha só galera olha o tamanho dela pesqueiro nova dimensão galera galera acabei de jogar o pelote de massa na hora que estava caindo a matrinchã engatou caramba que dá maravilha na caída na caída galera uma trinchã veio catou o pelote de maracujá doce torcer para não estourar a linha esse aqui gosta de cortar umas linhas isso aqui gosta de cortar linhas ai maravilha você vai onde você vai onde você vai ela quer pular ela quer pular para tirar um zol não cabe que da hora mano vai pular de novo vai dar o show vai dar o show ai fi nossa uma trinchã grande sai da minha linha por favor não vai lá na caída pegou o pelote de massa bonitos trem simbora simbora para cá para cá para cá não na minha linha não tenta tirar ela aqui agora cadê o passaguama olha aqui que tamanho olha o tamanho da matrinchã já era mostrar aqui a vara foi embora a vara foi embora eu ia mostrar a matrinchã mas a vara foi embora eu ia mostrar a matrinchã a vara foi embora olha olha aqui olha aqui o remecer lá no meião galera massinha de maracujá doce olha essa aqui já levou olha Escapou, meu Escapou, meu Vou jogar lá no meio De novo, meu É lá Lá, 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 lá Já foi Estão lá no meio, galera Estão lá no meio Vai regular a frição aqui Na hora que ele vai Na hora que ele vai Ele lasca tudo Venha, venha, venha Venha, venha Aqui os peixes brigam demais Não é ele então Lascou Deixa eu mostrar aqui Perto da água Qualquer coisa ele já cai Também é comprido Por isso que está brigando Que não é um doido Beleza Solta aí Olha aí, galera O arremesso está indo Lá no meio, galera E os bichos estão ficando Olha lá Mais uma vez Se não fosse o salvavara Tinha perdido o equipamento A força dos brutos Aqui, mano Jogou maracujá doce Lá no meio Fatal, hein, galera Eu pensando que estava aqui Na beirada, hein Vem cá, garotinho Olha os dentes Está vendo aí os dentes, galera Os que cortam Beleza Massinha aí, galera Massinha de maracujá doce Aqui, ó Pesqueiro nova dimensão Hoje, hein Aqui no tanque dos tambas Tem o tanque de tilapia lá embaixo E aqui em cima, aqui, ó Ó Ó Ficou 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 A tilápia A tilápia Você foi pra lá, querida? Você foi lá no meio Procurar a minha massa, hein? Foi lá no meio, querida? Olha o tilapão bonito, hein? Inteira, sem nenhum machucado Vamos lá Fica aí, né? Olha aí, galera Acabei de jogar Acabei de jogar lá Cortou, mano Eles estão catando a massa na caída Vamos jogar de novo lá, hein? Vamos ver se vai Na caída de novo Na caída Na caída de novo É só ligar a câmera que não vai Olha lá Tá puxando já Olha lá Olha lá Que da hora Olha lá Foi A linha começa a correr galera Quem quer tilápia de novo? Acho que é tilápia isso aqui Não tá nem brigando É tilápia A tilápia é bonita hein galera Escapou Escapou Vou tentar arremessar esse aqui Isso aqui dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Oi O iqui O iqui Puxou galera Puxou Trava aí mano Vai levar minha vara Caramba mano Esse não é tilápia não hein Esse não é tilápia hein O ii galera Nossa mano Quem é você mano? O ii Galera Quem é você? A massinha de maracujá doce galera Aqui no pesqueiro nova dimensão hein Ai Bora 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 Onde você vai filho? Os peixinhos brigam demais aqui galera Mas muito Vai Calma Ai galera Mostra aqui Caso cai e cai na água Aí Vai coloração daqui Esse peixe está inteiro Vai Vem embora A pescaria foi hoje aqui O pesqueiro nova dimensão Aqui no tanque de cima Da esportiva Beleza? Olha o tamanho do lago aí galera Ali o estacionamento Restaurante é logo ali também Pertinho E a massinha Maracujá Doce Beleza? Arremesso lá no meio Vixe Está bom demais hein Valeu galerinha Forte abraço Fique com Deus E a gente se encontra numa próxima aí Valeu